Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Mica de volta e trazendo mais um vídeo aqui para o canal. E no vídeo hoje vamos trazer algumas atualizações referente ao sistema da nova antena parabólica, alguns canais novos que estão entrando e também a rádio do nosso amigo Neri das Antenas e já vamos falar a respeito disso, tá bom? Antes de iniciar o conteúdo do vídeo, quero te convidar a você visitar o site do Sorteio dos Sonhos da Vivências. Lá você pode encontrar e conferir todos os ganhadores do sorteio. Na semana passada tivemos uma live transmitida no canal da Vivências onde apresenta para a gente os ganhadores do sorteio do mês de julho, que no caso foi o Paulo Pinheiro da Costa, da cidade de Chagas, em Minas Gerais, que foi o vencedor da Moto Zero Kilômetro e também o Emerson Aparecido Rodrigues da Silva, que foi o ganhador da TV de 85 polegadas. No site sorteiodossonhos.com.br você pode conferir todos os ganhadores desde o começo da promoção e também as entregas ali quando foram feitas, né, vídeos, fotos. Então vai aqui embaixo, clica no link, você vai lá no site e você pode conferir tudo na íntegra, todas as entregas desses maravilhosos prêmios. E no final do ano tem um carro zero quilômetro, beleza? E também eu quero aproveitar para te comunicar, né, para você ficar até o final do vídeo, que no final do vídeo eu vou divulgar um negócio bem legal, um presentinho para você que me acompanha aqui no canal, tá bom? Só que eu vou falar só no final do vídeo. Nesse vídeo hoje eu venho comunicar aqui que foi adicionado mais um canal no satélite Star Wonder 2, que é o canal TVD News, tá certo? Canal TVD News, que é um canal de notícias aí com vários programas interessantes, né, que vem trazendo para a gente noticiário relevante aí, referente às coisas que acontecem aí no nosso país. Então é mais um canal que foi adicionado aí no sistema do SAT HD regional, tá? E também eu quero trazer uma notícia bem legal, bem interessante, que agora nós temos representatividade também no sistema via satélite, que é a rádio Neri FM do nosso amigo Neri das Antenas, aí comandada pelo Neri, o França, que será adicionado no satélite Star Wonder 2, a previsão para a iniciação, né, para que inicie as transmissões da Neri FM no satélite para o dia 28, dia 21 de agosto, né? Estamos aí bem próximo, então, do dia, hoje já é dia 15 de agosto, tá aí chegando, então, o dia da estreia da rádio Neri FM. Então, vamos lá prestigiar, ouvir lá a rádio Neri FM no satélite, no serviço aí do sistema SAT HD regional, no canal, deixa eu até ver aqui, que ficou encoberto aqui, ó, 367. Então vamos lá curtir a rádio do instalador, a rádio que está lá representando todos nós, tá bom? E é claro que eu também não poderia deixar, né, de dar mais uma frisada, reforçar mais um pouquinho, né, que já estamos hoje no dia 15 de agosto, faltando aí apenas três dias para o dia 18 de agosto, né, que será desligado, então, o sistema analógico dos canais Globo e SBT. A partir desse momento, né, teremos aí praticamente todos os canais, né, principais canais de TV do Brasil, que já não estarão mais funcionando no sistema da Parabólica Banda C analógico, certo? Então, tá aí mais essa notícia, né, mais um desligamento, encerrando-se quase praticamente todos os serviços dos canais em Banda C. E é claro, também quero aproveitar, né, para reforçar que nesse momento é o momento em que a gente pode impulsionar as nossas vendas aí dos receptores, né, para o novo sistema de Parabólica Banda K.O. E já aproveitando, então, essa deixa, né, eu quero te convidar a conhecer as redes sociais e o site da AFC Distribuidora. A AFC Distribuidora, você vai encontrar vários produtos aí relacionados com o sistema SAT HD regional, né, serviço Nova Parabólica, receptores, antenas e muitos outros produtos, tá? E o mais importante é que você está sempre ganhando brindes comprando na AFC Distribuidora. Tem uma incrível promoção onde você compra 10 receptores Vivências VX10 e você ganha uma lanterna bem legal, tá? Uma luminária, né, que até apresentei para vocês através de um shorts, uma luminária solar de 200 watts, né, não precisa ser ligado da energia porque ela carrega solar. Uma luminária bem top mesmo, então, na compra de 10 receptores Vivências VX10, você ganha essa luminária. E tem também a garrafinha térmica, né, que marca a temperatura com o seu nome gravado. Na compra de 7 receptores Vivências VX10, você ganha essa garrafinha térmica, tá? Então, você não pode deixar aí de visitar as redes sociais, abrir negociação, conversa lá com o Michael e sua equipe que sempre tem um bom negócio para você, tá bom? Vai lá na AFC. E como eu havia falado para você que no final desse vídeo eu traria uma notícia bem legal, é a respeito da liberação gratuita do meu curso de instalação e manutenção elétrica residencial, tá bom, pessoal? Eu vou liberar o curso de forma gratuita aqui no meu canal do YouTube para você aí que quer aprender uma nova profissão, para você aí que quer melhorar em alguns aspectos aí se você ainda é um eletricista iniciante, tem um módulo totalmente voltado para instalações de antenas ali também todo organizado numa sequência bem definida, bem certinha. Então, se você quiser aí, né, melhorar aí o seu desempenho em algumas áreas relacionadas com instalações elétricas, com instalações de antenas, esse curso estará sendo liberado gratuitamente aqui no meu canal do YouTube. Daqui uns dias eu vou passar certinho todos os detalhes de que forma que vai funcionar, tá? Que eu não vou liberar o curso todo de uma vez, vou liberar o curso em partes, né, em aulas sequenciais ali, algumas aulas por semana. E é claro, se você quiser ter acesso ao curso completo, basta você também se tornar um membro do canal, que através de você ser um membro do canal, você terá acesso a todas as aulas de uma vez só, tá bom? Mas ali no caso, se você quiser acompanhar gratuitamente, toda semana estarei liberando ali em torno de duas aulas do curso, tá certo? Então é isso, esse vídeo hoje vai ficando por aqui, obrigado pela sua visualização. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, me acompanhar nas minhas outras redes sociais, tá? Passando aqui embaixo para você poder me acompanhar, tá bom? E também não deixe de acompanhar a Vivências em todas as suas redes sociais e vamos lá curtir o canal Neri FM no site HD Regional, tá bom? Grande abraço aí, obrigado pela sua visualização e até o próximo vídeo, valeu? Tchau, tchau!